Com o Juninho e o Cidão Se o Rafinha te pegar Palpa ela Toma 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 Pode ser do asfalto Pode até ser da favela Se a novinha quer presente Toma Toma Pode ser novinha, sapatinha, botãozela Com o Juninho e o Cidão Toma 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 Pode ser do asfalto, do morrão ou da favela Se a novinha quer presente Pode ser novinha, sapatinha ou ser donzela Com o Juninho e o Sidão Pois tá rolando a putaria Que agitou toda a galera novinha, quer condição Ela quer cordão de ouro, quer rolê de jet ski Esse é o bondido, o novinha não vai resistir Se tu quer carro do ano, minha casa em Ilha Bela Sabe o que que tu vai ter caralho? E caraca, quero ver você sentar Toma, 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 toma É desse jeito que eu gosto do gol É desse jeito que eu gosto do gol Palpa ela, toma GOMMA 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 Não dá mal pra ela! Toma!